Oi gente, meu nome é Nicole e você está no Loucamente K-Popper e hoje é dia de react Bom, hoje eu vou reagir a dois MVs que foram lançados recentemente Uma é da Sunmi e a outra é do Jadon Jadon, eu nunca ouvi falar da Sunmi já, acho que todo mundo vai falar dela Já conheci ela, mas eu não acompanho o trabalho dela, então vai ser como se fosse um react assim bem, tipo pra conhecer mesmo ela E é isso, eu espero que vocês gostem, vou estar aqui escutando através do meu fone Se eu gostar da música eu posso estourar os meus chips, nos casos contrários eles vão permanecer intactos Até o comeback do relete E soltando aqui uma pequena indireta, se você está vendo esse vídeo, por favor Estamos esperando ansiosamente Pelo comeback dos vinhos Enfim, vamos lá É assim Ah, a música que eu vou reagir a da Sunmi se chama Tail Tail Enfim Vamos lá Um, dois, três e... Uhuuu Ela é muito linda Meu Deus Ela tá... Ela tá... Naquele coisa de... tipo, detector de... é... fecha lá Esse negócio aí O cara soltou ela? Nunca confie em homem, gente Por favor E ela... E ela... E ela... E ela... Tá... eu já posso estar mais tempo no canal Tá... eu já posso estar mais tempo no canal Meu Deus Meu Deus, olha esse cabelo Eiii Gente, deve ser muito estranho Tipo, fazer as cenas assim Tipo, ok, não tem ela assim Ela não está lua nem nada Mas é uma cena tão sexy E a Coréia, querendo ou não, é um pouco conservadora, né? E... Até que vocês acham que eu tô gravando É... Acaba de te falar A Coréia, querendo ou não, é um país um pouco conservador E deve ser um pouco, tipo, estranho Fazendo a cena, tipo, você sentando em drama de nome É... Sei lá Fora que tem muita gente lá no site, né? Que daora! Ela tá morta Ela tava morta Ela caiu, né? Eu não vi a letra, né? Mas será que é uma patrão assim? Tipo, meu Deus do céu Eu... Eu... Pelo meu pouco de vocabulário Com... Através de duramas e tal Essas coisas Eu pude entender que eu tô com meu cabelo muito profundo Que ela tá... Ela tá... Repete... Tipo, a gente tô louca, 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 tem alguma coisa Provavelmente o homem Enlouqueceu Que não é muito difícil Enfim... Mas sei lá Tipo, eu gostei bastante da coreografia Da música também Gostei, gostei bastante Vamos deixar aqui Vamos deixar aqui um like Nossa Foi... Saiu hoje Já tem mais de um milhão Ai... Próximo Um... Clicker Do Jadon Quando a Angel me mandou esse MV Eu ia ficar com certeza Tipo, um rapper e tal Mas... Baseado na capa da MV Parece ser um MV fofo Primeiro álbum Primeiro álbum Ele debutou agora? Outro Vamos lá Um... Um... Dois... Dez... Um... 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 Ok, calma aí. Com certeza é o do Uniflame. Tem tipo uma bandeira do Uniflame atrás dele. E tipo, o... O cereal chama Any Flakes. Alguma coisa assim. É o Uniflame atrás dele. É o nosso nome de acompanhar bandas. Por isso que eu tô perguntando. É muito bonito. Diga-se de passagem. Eu espero que eu esteja falando alto o suficiente pra vocês conseguirem ouvir do outro lado. Mas enfim. Bom... Essa música me traz uma vibe de alguma música. Mas eu não tô lembrando qual. Eu acho que era Block B. Block B? Não, não. Não, era talvez a CF9. Porque eles são da mesma empresa. Tipo, mamamia talvez a CF9. Mas não. Porque nada a ver com... Em que não sei. O que é que tem letra? Tem. Não, não é, mamãe, é outra música, mas nada é mesmo, vão rir da minha cara. Então vai vovó, mas enfim. Ai, que velho gostosa. Então. É, eu gostei bastante até. Não é o tipo de música que eu tô acostumada a ouvir, na verdade eu sou muito de rua, assim. Tem dias que eu tô ouvindo muito balada. No outro, não necessariamente mais sexy, mas mais no estilo da Sunmi. Às vezes, tipo, uma música bem balada mesmo, tipo, party vibes, entendeu? E eu gostei. Eu gostei bastante da Sunmi, apesar de ter aquele negócio da roupa que precisava ser tão degustada essa roupa. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Quem sou eu pra julgar? Eu tenho que ver a letra também, porque às vezes até, tipo, combina com a letra. Mas, enfim. É... Por hoje é só. Me digam, por favor, o que vocês acharam desse comeback, barra, debut, não sei. Ahn... Dos meninos, são da Sunmi e canto do Jadon. Aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever. Dá like se vocês gostaram do vídeo. Eu não falei muito hoje. Ahn... Eu tava realmente apreciando o... Os MVs. Ahn... Os meus amigos. Prometo que no próximo react eu vou falar um pouquinho mais. Assim, me expressar um pouco mais. Igual me esquecei no comeback, por exemplo, no vídeo de enquete. Eu me esquecei bastante. Eu... Gostei... Não, espero que não. Porque vai ter saído. Mas, enfim. Ahn... É isso. E até mais. Tchau.